Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na manhã desta quinta-feira, a presidente da Câmara de Vereadores de TAPES, vereadora Cátia Ribari, reuniu a imprensa local para fazer uma declaração sobre a ação ocorrida ontem, segundo a própria presidente, uma ação administrativa e não política, onde, por contenção de gastos, a Câmara acabou demitindo os assessores das bancadas. São quatro assessores das quatro bancadas, do DEM, do PP, do MDB e também do PDT. Além dos quatro assessores de bancada, também foram demitidos ontem os dois assessores da presidência, um assessor legislativo e o outro assessor da presidência. Segundo informações do setor financeiro da Câmara de Vereadores, o motivo da demissão das assessorias foi devido à queda da arrecadação do município. Havia uma previsão de repasse de R$ 2,5 milhões para o legislativo, por parte do executivo municipal. No entanto, com a queda de arrecadação, esse recurso, esse montante, diminuiu para R$ 2,3 milhões. Com isso, o gasto com o pessoal, na Câmara de Vereadores de Itapos, chegou a 69,8%, sendo que é definido pela Constituição que, no máximo, os legislativos podem gastar 70% do seu orçamento com pagamento de pessoal. E isso não inclui as diárias, não inclui outras atividades, apenas o pagamento do salário desses assessores. Com isso, então, chegando a 69,8%, ficou numa margem muito perigosa para se chegar ao limite dos 70%. Pois bem, segundo a presidente Katia Iribarim, presidente dos legislativos, os vereadores receberam a notícia com tranquilidade, pois é uma decisão administrativa e, diante da situação financeira que o município se encontra, acharam razoável. Também a equipe da mesa diretora, que estava presente hoje, a assessoria jurídica, a assessoria financeira, nessa reunião com a imprensa, colocaram que vai permanecer apenas a assessoria jurídica e a assessoria de informática, porque esse tipo de trabalho tem que permanecer. Com relação ao trabalho dos vereadores, que necessitavam dos seus assessores para fazer trabalho de pesquisa, para fazer os projetos de lei, elaborar pedidos de providência, pedidos de indicação, enfim, uma série de trâmites, de documentos que fazem parte do trâmite do legislativo, isso será realizado pela assessoria dos funcionários concursados da Câmara, como a Charlene Dubach, que é a diretora da Câmara, vai contribuir nesse sentido, prestando essa assessoria às bancadas, assim também como o departamento jurídico, o setor jurídico do legislativo e o setor financeiro. Bom, essa medida, segundo informou a vereadora Cátia, presidente do legislativo, e o assessor jurídico, o Ricardo, é uma medida que será reavaliada a partir de abril do ano que vem. Conforme o resultado do orçamento desse ano e da arrecadação, que em janeiro se fecha as contas do ano de 2018, poderá haver contratações, mas isso só poderá ser avaliado a partir de abril de 2019. Bom, a presidência da Câmara publicou uma nota no site do legislativo, na página da Câmara de Vereadores na internet, onde ela justifica a ação tomada, mais uma vez, ressaltando que, segundo a presidente Cátia Ribarim, é uma decisão administrativa devido à queda da arrecadação, à situação financeira do país, e não uma ação política. Inclusive, os próprios assessores da presidência foram demitidos também. A demissão, esses assessores trabalham até o dia 25 de novembro, e a partir daí recebem suas indenizações, e o trabalho já do próximo presidente, que irá assumir em janeiro, e a princípio será um dos vereadores do PDT, pelo acordo feito com a bancada do MDB, e dentre esses nomes, provavelmente seja o vereador Leonardo Petri, que assuma a presidência, deverá manter esta decisão. E aí, em abril, talvez reavaliar, conforme o orçamento, a arrecadação do município, nesse ano de 2018.